A gente deseja que esse sentimento do Natal, que seja fraterno, acima de tudo, que a gente se compadeça com quem mais precisa, ele permaneça o ano todo. Não se trata de presente, se trata justamente da solidariedade humana, do melhor sentimento que a gente puder emanar ao longo do ano todo. Acho que o Natal serve para ser uma inspiração, uma inspiração para o resto do ano todo. Legenda Adriana Zanotto